Salve, salve, galerinha! E aí, beleza? Agora vem a introdução, tá ligado? Calma que a introdução é nova! Então, pessoal, gostaram? Pra vocês, tá ligado? Pra agradar vocês, assim como vocês também me agradam, velho. Chegamos aos 500 inscritos, tá ligado? Eu tô muito feliz por isso, eu não ia deixar isso passar em branco. Por isso que eu vim aqui falar com vocês. E agradecer, velho, a cada um de vocês. Do mais antigo, as que estão chegando no canal agora, velho. Vocês que fazem isso aqui acontecer, tá ligado? Então não tem especial de 500 inscritos. Porque o especial aqui são vocês, valeu? Então é isso, velho. Eu vim aqui pra agradecer a todos, tá ligado? Eu tô muito feliz com esses 500. Até um pouco mais, velho. Agradeço demais a vocês, tá ligado? E é isso, pessoal. Não tem esse negócio de porque chegamos em 500. Eu vou fazer um especial, um vídeo especial de 500 inscritos. Vídeo especial eu faço todos pra vocês. Eu faço muito especial pra vocês, tá ligado? São vídeos curtos, mas bem detalhados. Bem explicado. E espero estar ajudando a vocês, tá ligado? Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado comigo até esses 500. E vamos lá, rumo a mil, tá ligado? Só tenho a agradecer, velho. Porque vocês são os melhores, tá ligado, velho. E é isso. Pra mim só resta agradecer a todos vocês por isso. Isso é uma conquista ótima, tá ligado? Muito bom, velho. 500 é vinho, que é muito bom. E assim, pessoal, antes que eu me esqueça, eu vou deixar um salve aqui pra dois grupos no qual eu tô fazendo parte agora, tá ligado? Tem profissionais lá dedicados, uns caras que são muito bons no que fazem, tá ligado? Os caras são foda. É pro Tatu For Life, tá ligado? E pro Arte Tatu, velho. Então um salve a todos aí. Valeu. Um abraço. Tamo junto. E é nóis. E é nóis.